Infelizmente, neste domingo, pessoal, a notícia acaba de ser confirmada. Querido nome, gente, infelizmente, acaba de aparecer a querida cantora pessoal. Essas e outras notícias daqui a pouco. Mas antes, eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam. Ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia muito triste. Isso porque, infelizmente, o querido ator Murilo Rosa perdeu, gente, infelizmente, o seu pai. Isto mesmo, Murilo Rosa usou as redes sociais na noite deste último sábado para informar, gente, aos seus fãs e amigos que seu pai faleceu aos 80 anos de idade. E então, pessoal, o ator que era muito apegado ao senhor Udair Roda, e se emocionou a todos com um desabafo nas redes sociais, pessoal, isto mesmo. Ele disse assim, Eu não estou preparado para perder você. Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega, né? É muito duro, estranho e bruto. Mas este momento chegou e você estava nos braços do amor da sua vida, da sua Maria, da sua senhora, de Nossa Senhora, disse o ator bastante emocionado. O ator compartilhou uma foto em que aparece ao lado do pai e na legenda ele contou que foi um momento de muita dor. Murilo Rosa disse que terá o pai para sempre como um exemplo, pois foi uma pessoa extraordinária. E então, gente, ele contou também que o seu pai era um advogado carismático, uma pessoa bondosa, e que se tornou um exemplo, não só para a família, mas para todos que conviveram, conviveram, na verdade, com o senhor Udair. Nos comentários, muitos internautas deixaram mensagens de apoio. Famosos também fizeram questão de deixar mensagens para o artista, consolando Nicolas Prates, Marcelo Cerrado, vários outros, algumas das celebridades que tentaram, de alguma forma, ajudar Murilo Rosa a superar este momento tão difícil. E também, pessoal, a causa da morte do pai do ator Murilo Rosa não foi informado até o momento. A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal prestou uma homenagem ao senhor Udair. Em um comunicado, a Ordem dos Advogados ressaltou que o pai do ator foi um advogado pioneiro. Murilo Rosa contou que o pai sempre trabalhou muito e que, quando se tornou um empresário de sucesso, decidiu entrar para a faculdade, formando-se em direito aos 35 anos, realizando, assim, seu grande sonho. Muito triste, né, pessoal? Se vocês já passaram por algo parecido assim e perderam o paizinho de vocês, comente aqui abaixo, né, gente? Deixe aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a outra notícia que acaba de chegar. E vamos falar agora, gente, do caso Kaique Brito, que sofreu um grave atropelamento. Está, gente, aí internado, pessoal. Isto mesmo. Dessa vez, gente, a informação envolvendo o amigo dele, Bruno de Luca, aos 41 anos, encontra-se abalado e apreensivo também. Diante aí, pessoal, das repercussões do acidente envolvendo o Kaique Brito, de acordo com a revista Quem, a afirmação foi feita pelo colunista Valmir Moradli. Segundo, gente, ele, o apresentador tem sido profundamente impactado pelas críticas do público em relação à sua postura no incidente com o amigo, temendo, né, gente, aí, temendo que isso prejudique sua trajetória profissional. Uma fonte próxima, gente, do colunista mencionou que o apresentador Bruno de Luca está com a saúde mental afastada, abalada também, afetada, e sentindo-se desamparado. Nas redes sociais, tem enfrentado fortes críticas e, até o momento, as tentativas de defender a postura de Kaique têm sido discretas. Famosos como Karina Dickmann, Fernanda Souza e, entre outros, integrante do círculo de amizade de Bruno, optaram pelo silêncio, pessoal, isto mesmo. Segundo o pessoal Valmir Moradli, com o estado emocional abalado e, com o receio de que a controvérsia afeta a sua imagem na televisão, Bruno de Luca estaria planejando não se manifestar antes de dialogar com Kaique Brito assim que esse se recuperar, né, gente, do acidente que sofreu o presença do atropelamento, né, pessoal. No boletim médico mais recente divulgado pela equipe do hospital e que acompanha aí, né, gente, a evolução do tratamento de Kaique Brito, foi destacado, gente, que o ator continua mostrando uma boa recuperação. O Bruno de Luca, né, de Para Quem Não Sabe, depois que Kaique Brito sofreu o acidente, ele não chegou perto, né, gente, ali do Kaique Brito no chão, se afastou, ficou preocupado, como podemos ver nas imagens, de segurança, de câmeras de segurança e, por conta disso, né, gente, aí o público, os internautas estão criticando muito porque ele, como amigo, deveria dar socorro ali, né, gente, ali ajudar, né, pessoal, não como ligar para as autoridades, o bombeiro, mas não fez isso, simplesmente virou as costas e foi embora. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto. Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês estão achando aí da postura do amigo de Kaique Brito. Pessoal, comente aqui abaixo. E vamos agora, gente, a outra notícia que acaba de chegar. Andressa Uraque, gente, a ex-modelo aí, pessoal, curte uma noitada. Horas após uma cirurgia, gente, isto mesmo. Andressa Uraque, para quem não sabe, foi hospitalizada para uma intervenção cirúrgica na remoção de cálculo renal e teve alta no último sábado. Ainda internada, a modelo falou sobre a cirurgia e disse estar na companhia da mãe. Logo após sair do hospital, a ex-miss Bumbum optou por aproveitar a noite em uma casa noturna, gente. Ela também agradeceu seu ex-marido, Tiago Lopes, emocionou também, a gente mencionou que foi atendida pelo plano de assistência dele, pois ainda são legalmente casados. Andressa contou que recorreu ao oficial da justiça que prontamente se ofereceu para buscar autorização para sua consulta, gente, isto mesmo. E de acordo com o site UAU, Andressa Uraque, pessoal, não hesitou em curtir uma balada ao lado das amigas horas após realizar uma cirurgia e deixar o hospital. A modelo contou que estaria aproveitando a noite e tomando drinks e ouvindo sertanejo. Decidi curtir um sertanejo top, bebendo um drink maravilhoso com as minhas amigas, disse Andressa Uraque em uma publicação nas redes sociais, nos registros. Ela aparece, gente, junto com suas amigas em uma balada. E por conta disto, muitos internautas criticaram ela também porque saiu de uma cirurgia e já foi curtir uma balada, beber vários drinks. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, o que acharam de tudo isto que ela fez? Comente aqui abaixo e deixe aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a outra notícia que acaba de chegar. O querido ator, gente, Marcos Pasquen, se lembram dele, gente? Deixe aqui nos comentários se vocês recordam desse querido ator para quem não sabe, gente, muito popular entre o público brasileiro, o ator Marcos Pasquen é um artista de grande prestígio nacional. Recentemente, gente, o ator abriu o coração e falou de sua trajetória artística e do polêmico de relacionamento que teve com Suzana Pires. Isto mesmo. Recentemente, o pessoal atriz contou em detalhes do seu relacionamento com o ator e ela disse assim, que história é essa, por chá? Em uma entrevista ao Globo, o ator contou que Suzana lhe revelou que contaria a história do ex-casal. Nós fomos almoçar e ela me falou, depois de um tempo, após a separação, nos tornamos amigos. Não imaginei que iria tornar toda essa repercussão. Eu errei, assumo. Já foi, comentou, gente, o ator. Ele também, a gente seguiu dizendo assim, a gente aprende com os erros, vivendo uma paixão muito legal. Ela escreveu uma peça para mim na época, mas acabou não indo para a frente por causa de um patrocinador. Adoro ela, revelou, gente, também um ator. Como podemos ver, a gente, Marcos Pasquim, esse querido artista, abriu o coração e falou sobre a polêmica da traição envolvendo a sua ex-mulher, Suzana Pires. Eu errei, disse ele, gente, isso mesmo. E eu quero saber a opinião de vocês também, pessoal, sobre isso. Deixa aqui nos comentários, comente aqui abaixo, vocês gostam também deste ator. E é isso aí, gente, agora a gente vai para a outra notícia que acaba de chegar. E esta notícia agora, gente, envolvendo a querida cantora brasileira Simoni. Isto mesmo, gente, para quem não sabe, nesta última sexta-feira, pessoal, chegou uma grande notícia, gente, envolvendo a cantora. Para quem não sabe, também, ela vem enfrentando, gente, um câncer no intestino, pois o câncer voltou, né, pessoal, no ano passado, ela estava fazendo os tratamentos e no início deste ano voltou, né, gente, aos tratamentos, pois havia atividade do tumor, segundo informações do seu médico. E para quem não sabe, também, nesta sexta-feira, nessa última sexta-feira, chegou com uma grande notícia, gente, a cantora, aos seus fãs. Ela usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores a data de sua volta aos palcos. Na ocasião, ela se apresentará em um teatro em São Paulo e falou com uma emoção sobre a volta. Ela disse assim, eu sonhei tanto com esse dia, tive medo de não poder mais cantar, medo de tantas coisas, o amor, a fé, a luz de Deus me fizeram estar aqui, uma nova chance e eu quero celebrar com vocês. Deus, obrigada por tudo, obrigada por tanto amor, escreveu a cantora, gente, em suas redes sociais. A comemoração vem por conta, gente, do estado de saúde da cantora que enfrenta um câncer no intestino. Recentemente, ela celebrou, gente, com a melhora do tratamento, comentou que fez o último exame que faltavam apenas três sessões para encerrar o tratamento. Em outro dia, gente, durante uma sessão de psicodantera terapia, afirmou não querer ser forte tão tempo, gente, todo esse tempo. Ela disse assim, abre aspas, eu não sou forte o tempo todo e tudo bem, eu não quero ser forte o tempo todo, eu quero apenas não perder minha fé, eu quero ter pensamentos leves e também, eu quero viver a cada segundo. Que bom poder chorar, limpar a alma, meu choro é de agradecimento a Deus por ter uma equipe maravilhosa, por ter a possibilidade de me tratar com a certeza que a vitória é certa. Eu quero ser apenas um canal de amor e luz para você que também está passando por isso, disse ela em um longo texto aí, gente, nas redes sociais a cantora Simone, pessoal, e se vocês gostam muito da artista, deixa aqui nos comentários. Em outra entrevista, gente, ela falou sobre a quimioterapia, ela disse assim, a quimio destrói a gente, desabafa a Simone sobre o tratamento contra o câncer. Recentemente, também, pessoal, a cantora Simone e Preta Gil se encontraram, pessoal, é isso mesmo. Preta Gil mostrou em suas redes sociais recentemente no Instagram nesta última terça-feira a visita que recebeu da cantora Simone no Hospital Ciro Libanês em São Paulo. No vídeo, a ex-integrante da turma do Balão Mágico se emocionou ao abraçar a Preta. As duas enfrentam, gente, um diagnóstico de câncer no intestino. Ela disse assim, como esperei por esse encontro, Simone, você é luz pura, sua força me dá força. Obrigada por não soltar a minha mão durante esse tratamento. Te amo. Vamos juntas receber a cura que já venho para nós, escreveu Preta Gil aí, pessoal, isto mesmo. Simone também descobriu, né, gente, o câncer, como disse para vocês, em agosto de 2022 e enfrentou a doença até junho deste ano, quando o tumor entrou em remissão. A Preta Gil por sua vez foi submetida a uma cirurgia para retirada do tumor do intestino no dia 16 de agosto. A artista continua no hospital e afirmou que deve receber alta na próxima semana que foi, né, gente, essa semana ela recebeu alta já. A cantora confirmou ainda que irá morar provisoriamente aí, né, gente, em São Paulo por três meses porque precisa ficar perto dos médicos de esse gente de Preta Gil em suas redes sociais também, pessoal. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês, se vocês estão acompanhando, né, de todo esse tratamento da cantora Simone e também comente aqui abaixo também se vocês ficaram felizes aí com a alta hospitalar e também, né, pessoal, ela vai voltar aos seus trabalhos, vai voltar a trabalhar aí, gente, trabalhando no meio artístico, né, pessoal. E é isso aí, gente, essas foram as notícias da Simone e vamos agora, gente, a outra triste notícia que infelizmente acaba de ser confirmada. E esta notícia agora, pessoal, é muito triste, isso porque infelizmente perdemos uma querida cantora, isto mesmo, pessoal, a cantora Iris Grindest do grupo 702 morre aos 43 anos. A causa da morte da querida artista não foi informada que junto com seus colegas de grupo fizeram sucesso, aí, gente, nos anos 90 com a música Estelo e também outro sucesso, gente, dos anos 2000 também, pessoal, se vocês conhecem, conheciam essa querida artista, a querida cantora que infelizmente acabou falecendo, pessoal, deixa aqui nos comentários e fica os sentimentos, né, pessoal, familiares e amigos e que descansa em paz. E vamos agora, pessoal, a outra notícia. E esta notícia agora, gente, envolvendo a atriz brasileira Glória Pires. Isto mesmo, pessoal, para quem não sabe, gente, a artista deixará a Rede Globo. Como assim? Vou explicar para vocês. É que Glória Pires, gente, ela vai dar uma pausa na carreira após a novela Terra e Paixão. De saída da Rede Globo, a artista dará uma pausa em suas gravações, pessoal de Terra e Paixão. A atriz explicou que ainda pretende se aposentar, mas que dedicará esse tempo, seu tempo, a novos projetos e família. Ela disse assim, abre aspas, quero produzir coisas que me interessam e procurar viver mais para o meu prazer e para também a minha família. cheguei até aqui trabalhando muito, mas esse modo continua. De querer entregar um resultado não é mais o que me move, contou ela, gente, em uma entrevista ao Jornal Globo. A atriz também, entretanto, gente, disse que não vai se aposentar. Ela disse assim, abre aspas, não é que eu vá parar de atuar, mas penso em dar mais valor ao meu tempo, sendo mais gentil comigo mesma, completou a atriz em entrevista, gente. E vocês, pessoal, o que acharam, gente, dessa decisão da atriz Glória Pires? Comente aqui abaixo também se vocês acham que ela deve se aposentar. Comente aqui abaixo. A atriz também, gente, diz que os 60 anos são a melhor fase da sua vida. Isto mesmo. A atriz se agrafia por com acento que quer dizer fama que uma pessoa obtém por efeitos heróicos, pessoa ou obra famosa, ou ainda motivo de orgulho, exaltação, grandeza, honra. Se não for com acento, é tudo isso aí que o dicionário informa também, mas personificado, personificado, disse ela. Em uma entrevista falando, pessoal, sobre a idade, gente, isto mesmo. E comente aqui abaixo, pessoal, se vocês acham que ela deve se aposentar e como está a aparência dela, né, gente? Uma das artistas que bastante, né, gente, está presente, na telegramaturgia. E neste domingo, gente, Glória Pires também descansa e curte o Domingão Ensolarado, pessoal, isto mesmo. Uma das queridas artistas, né, gente, Glória Pires deixou seus seguidores encantados ao publicar uma sequência de fotos neste domingo, dia 17. A atriz aproveitou o dia ensolarado e de óculos escuros, ai, camisa florida, pousou para a câmera deixando as pernas à mostra. Ela disse assim, aproveitando muito esse lindo domingo de sol e de descanso também, escreveu Glória na legenda da publicação. A atriz, que está no ar em terra e paixão, recebeu uma enxurrada de comentários elogiando sua beleza. você é a primeira maravilha do mundo, muito gata, escreveu um perfil divina, domingão, domingo, lindão para você, desejou outra. Glória, cansa muito, cansa muito ser bonita assim, hein, disse outra internauta. Foram vários comentários que a querida atriz recebeu, ai, gente, em suas postagens neste domingo. Então, gente, a atriz, né, pessoal, cogitou essa aposentadoria aos 60 anos e com mais de 50 anos, né, pessoal, de carreira. Glória Pires quer desacelerar, hein, gente, depois de terra e paixão, a novela que está passando, né, gente, aí na televisão, na Rede Globo. A atriz e Gidil não renovaram, gente, mais um vínculo de exclusividade com a Rede Globo. Após a novela das nove, ela vai se aventurar na produção e quer escolher melhor os seus trabalhos. A carioca não deseja se aposentar tão cedo, mas, como artista, pensa em fazer outros projetos. Ela falou, né, gente, aí, né, a pessoa quer seguir outros projetos, porque, como ela mesmo disse, os trabalhos, principalmente na Rede Globo, em novelas, é muito, é um período muito longo, né, gente. Então, muitos artistas, né, gente, optaram, hein, por sair da Rede Globo por conta disto. Que é isso aí, gente, quero saber a pena de vocês, se vocês sentem saudade, se vão sentir saudade, na verdade, da querida atriz atuando nas novelas, comente aqui abaixo e deixe aqui nos comentários. E eu fico por aqui, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até aqui, agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.